E aí, lendários 00, como vocês estão, meus caros agentes? Hoje, a última fase aqui desse mod do Golden Nine, né, com os personagens do Mario. Lembrando que ainda temos duas fases, essas que são Aztec e Egypt, então não acaba aqui. Essas aqui são as fases do jogo em si, sem ser as bônus, né? Então vamos lá, todas no 00. O episódio anterior, caso queiram ver, tem aqui também no final desse vídeo, na tela final. Também nas playlists do canal. Destruir ali o controle, né, o computador ali principal, né? Contra o console. E também temos que ceder o score, ou seja, acertar as contas aí com Luigi. Ele que era o traitor. Vamos lá, pode ser que tem alguns bugs nessa fase. Essa fase costuma dar uns bugzinhos, mas vamos que vamos. Lembre-se que é mod, então. Tá aí o nosso Mario. Já dei a volta aqui por trás, pega o coletinho e vai, meu cara. Só vai. Lá em cima tem algum desgraçado já aparecendo, que eu tô vendo, ó. Já desce o chumbo. Na distância. Catou no corpinho. Maravilhoso. Já carrega danada. Foi ativado o control console. Já desce o chumbo nesse aqui. Na esquerda vai vir uns, ó. Atira pela quininha. Você não leva tiro. Sempre a lateralização desse jogo é o que te dá vantagem, cara. Nossa, tá bem buguento. Ah, agora voltou. Vamos descer. O bom é que, cara, os personagens aqui, eles são, os copos são mais lentos, né? Ó, tô vendo um pedacinho da metriadora ali. Você pode já descer o chumbo nela. Sem precisar se expor muito, né? Ó. Ele vai tá aqui. Caramba, tá dando uma velha bugadinha. Pera aí. Nossa, deu uma bugadona, Mark. Explodiu aqui o console. E pra cá. Na outra parte dessa aqui. Ela sacando granada, mas beleza. Fecha. Sempre é bom pra garantir um pouquinho de segurança. Olha aí lá. Eita. E mesmo assim, você viu aí? Nenhum assim, eu ainda levei um tirinho pelas costelas. Vem pra cá, ó. Sempre inverte o caminho. Caramba, eu alcancei ele, mano. E aí? Trader. Eu alcancei o danado. Não era pra ser isso, mas já que aconteceu. Deixa ele ir. Caramba, tá dando uns bugs, mano. Deixa eu ver se ele vai parar mesmo assim. Parou. Ó. Essa parte aqui, ó. Indo pra direita. Tem um colete. Isso também no... No modo normal também do jogo. Eu só não vou pegar porque, cara. Eu não tô precisando disso. Não tô precisando agora, né? Dá um 360 aqui pra ver se ele foi pra cá. Não foi, ó. Não tá em lugar nenhum lá em cima. Então ele veio pra cá. Vai pelo cantinho. E aí a gente vai... Mais uma vez. Ó lá, agora no full sign. Ó lá. Tá vendo o full sign? Eu tô vendo. Ainda não... Deixa ele correr aí, cara. Eu vou pra cá. Ele vai dar a volta mesmo? A gente acaba surpreendendo ele pelo outro lado. Eu acredito que agora ele suba, hein? Se ele não... Se não acabar a partida aqui, ele vai subir. Deixa eu ver se ele tá vindo. Ó lá, ó lá, ó lá. Bem previsível esse desgraçado. Ainda parou lá, pô. Acertei. Caraca, mano. O que que é isso? Vixi. Tá tudo buguento, cara. O que que é isso? Parece que vê ele dar bugs, mano. O que que tá acontecendo? Vamos embora. Tá. Agora eu vou pegar o colete, porque já é a parte final, praticamente, né? Acredito que agora ele já vai finalizar. Tchau. Mano, tá muito travento o bagulho. Não é normal, né? A gente fez toda a série aqui. Eu não sei se é essa fase que puxa mais. Aí ele foi pra cá. Então, se não tá aqui... Explodiu uma granada. Nossa. Queria saber como que explodiu essa granada se eu nem tava no lugar, mano. Ó, ele tá lá embaixo. Acho que agora acaba, hein? Deixa eu ver. Ainda não. Mano, eles aumentaram muito a resistência dele, cara. Eu percebi isso. Se tiver um na frente, não adianta ficar enfrentando. Igual aqui. Tem que... Vim pro lado. Pegar munição, porque sempre é bom. Negócio estranho. Eu não encontrei o outro lá, o... O Luigi... O Luigi fake. Deixa eu ver se ele aparece. Não. Eu queria que ele aparecesse, cara. Ia ser legal. Acho que não quiseram tirar o... Opa. O espaço do principal, né? Vamos lá. Agora acaba, hein? A reação dessa aqui foi... Foi braba, hein? Mano, eu vou eliminar primeiro. Tá fervilhando de inimigo, cara. Achei que ele estaria aqui. Eu gostei disso, de eles dar uma reforçada na vida do... Do outro Mario aqui. Porque não é... Não posso dizer que seja o de anúncio. Vamos pra cá. Olha lá. Ele não vai, mano. Deixa eu ver se eu tô aqui com uma... Ah, tem uma granada. Eu vou tentar usar isso aqui. Pera aí. Olha, ele tá lá, ó. Vamos ver se funciona. Nossa, pera aí. Desgraçado atrapalhou meu lance de granada, cara. Agora já era. Olha lá. Ainda não deu, mano, o... A batalha final com ele. Pegar um pouco de munição. Explodiu tudo, mas beleza. Olha, eu percebi que é nessas distâncias mais longas que... Dá uma segurada. Essa aqui é uma fase que não demora. Agora tá demorando. Eles deixaram ele bem forte, mano. O esqueminha... Foi pro canto, porque aí evita de eu sofrer dano, né? Tá lá ele. Por favor, acaba. Acabou, acabou. Agora, hein? Agora ferrou. Deixa eu tentar ir na frente dele. Ah, os inimigos não vão deixar, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar primeiro. Seria perfeito, cara. Aí, cai, cai, cai. Olha o desgraçado aqui, mano. Caramba, ele travou. E eu também travei. Ih, a gente travou. A gente travou. Caramba, eu achei que ia dar bug, mano. Agora tem que ficar ligeiro aqui, porque às vezes os caras tiram do lado de cima. Aí. Cheio de bug, né? Aí, finalizado, cara. Cara, com louvor. Muito legal o mod. Na próxima, então, nós vamos... Fazer a fase... Aztek. Ela levanta ele, cara. Olha aqui. Você sabe que agora você pode apertar o botão para passar os créditos. É, eu sei. Olha lá. Os personagens, ó. Que foram alterados. Alterados. Muito louco, cara. Os personagens do Mario, os personagens do Z07, as adaptações. Mario Tênis também, o Arya, o Aloe, o Aloe, do Pardy. Do Luigi Mansion também foi colocado o personagem do Sunshine. Caraca, o Galaxy. É o personagem de todos, praticamente, cara. Até o do I ali, nós temos também. Por isso que tinha personagens diferentes aqui, que não sabemos exatamente de onde eram. Olha só que legal. E aí, vamos ver como ficou a Aztec, né? Que é o próximo episódio aí. Deu muita buguice nesse aqui. Claro que também exige mais processamento, né? Além de todas as questões aí do jogo. Mas foi muito louco, cara. Foi muito louco. Toda a série, assim, foi bem bacana a adaptação. Sem comparação, fica muito divertido de jogar. Temos o Perfect Dark também, que eu vou trazer. Já tenho já o jogo. Os personagens do Mario também. E aí, vamos ver como é que fica lá no Perfect, cara. Super Mushroom. E esse aí, a Super Mario Bros. Um fã. Essa é a equipe, né? Olha lá, a Super PP7. Caraca, as armas que apareceram aí em bônus, né? Mapas diferentes. Outra Surface. Nossa, né? Um crédito até ali pro... Pro Player. Muito louco, hein? Muito legal mesmo. Aniversário de 25 anos. Mario irá retornar. Show, cara. É isso, então, pessoal. Espero que tenham gostado. Agradeço a companhia, a atenção de todos. Nos vemos na próxima Aztec. E... Adiós, 00. Até a próxima. Música ... Música Música